Você está ouvindo a sequência imacrante do CD Revolume 20 do Pancadrão Perdido por um assento do sábio, afogando no choro, a saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando o socorro, vem aqui me salvar O Pancadrão mais madalado do Piauí Completando o ar condicionado em direção, perdão esse homem triste Que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20, 2015 Completando o ar condicionado em direção, perdão esse homem triste Que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20, 2015 Completando o ar condicionado em direção, perdão esse homem triste Que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20, 2015 Completando o ar condicionado em direção, perdão esse homem triste Que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama O Pancadrão, Império do Som É simplesmente a qualidade exata do rap Império do Som Descansei o ar condicionado em direção, perdão esse homem triste Que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama Descansei o meu coração, apanhado ao concreto gelado Pedindo o fuga, só vou botar, me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando o socorro, vem aqui me salvar Com seu HB20, 2015 Com seu HB20, 2015 Completando o ar condicionado em direção, perdão esse homem triste Que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20, 2015 Completando o ar condicionado em direção, perdão esse homem triste Que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20, 2015 Completando o ar condicionado em direção, perdão esse homem triste Que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20, 2015 Completando o ar condicionado em direção, perdão esse homem triste Que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama Sinta o perro, potência e a qualidade da império do sol.